A candidatura do MPD esteve durante o fim de semana em Pedra de Lume, Santa Maria e Palmeira para levar a sua mensagem à população. Em Pedra de Lume, Janine Leles mostrou-se orgulhosa da localidade, que hoje considera estar num outro patamar. Reportagem com Vitor Souza e Jailson Delgado. O MPD no Sal foi a Pedra de Lume lembrar à população que felizmente tiveram a oportunidade de trabalhar em parceria com uma Câmara como a de Júlio Lopes para que finalmente pudessem dar as respostas que Pedra de Lume precisava há vários anos e que os moradores de Pedra de Lume tenham a segurança de ter em seu nome as casas onde sempre viveram. Agora, graças a esse trabalho que já foi feito em parceria com o governo de Majúlio, pessoas, poder idealizar-se, jovens de Pedra de Lume poder idealizar-se as casas, famílias de Pedra de Lume poder estender aquilo que já se tem para uma coisa mais grande, onde é que se tem segurança, tem uma certidão de um caso, toda uma pessoa, muita tranquilidade na vida, porque ele sabe que aquilo é de seu, que ele tem que garantir e que aquilo é alguma coisa que ele pode ter para esse filho. Em Santa Maria, Janine Lelis passou em revista as realizações do seu partido e demonstrou que há marcas da parceria do governo pelas várias obras espalhadas pela cidade, incluindo o Centro de Saúde de Santa Maria, já em funcionamento. É que há só um Centro de Saúde de Benitim, ele é Benitim, sim. Benitim, um mim, é esse, ele é velho. Mas mais do que Benitim, primeiro, ele é um compromisso realizado à bem de população de Santa Maria. Ele é um compromisso realizado à bem dos turistas, que também lhe veem a gente, e com as mais do que nunca, a gente dá valor, a gente sabe de suas importâncias. Ele representa uma melhor prestação de serviço para o utente. Hoje não tem mais gente para atender e para servir pessoas do que não tinha antes. Qual que é a diferença? A diferença é que se governa 15 anos, é o que vai fazer. Domingo à noite foi a vez da Vila da Palmeira conhecer os integrantes da lista e receber as propostas do MPD para essa localidade portuária, com vocação turística e industrial. Um grande amedão, boa noite.